Olá, Linatia Coach, tudo bem com vocês? Vamos de resenha. A resenha hoje é um produtinho maravilhoso de banana e mel. Sim, eu não posso ver uma indatação de banana e mel que eu quero comprar, ainda mais se é de efeito teia, né? Então, eu resolvi, eu sei que eu sempre falo aqui que eu não compro nada na mão de representante, mas esse representante, ele me enganhou. Então, eu resolvi dar um crédito a ele, certo? E comprei um kit de comograma capilar e a hidratação e nutrição de banana e mel, porque só pelo cheiro da hidratação, minha filha, eu já fiquei encantada, tá? Não vou dizer a vocês o valor dessa máscara, porque como eu comprei tudo junto, tanto o kit e a máscara, me saiu mais ou menos por R$170,00. Então, eu não sei realmente quanto foi o valor dessa máscara. Lembrando que essa marca, que é a Volupia, ela só vende com representante. Não sei se vocês vão encontrar no Mercado Livre ou em qualquer outro site, não sei. Eu sei que ela é vendida com representante e ela é especificamente para salão de beleza. Eu gostei muito da marca, né? Eu conversei bastante com representante. Os produtos não são nem tão caros assim. Então, para você que está começando aí nessa área de salão de beleza, vale super a pena. O problema não é você não pegar nada na mão de representante. É você pesquisar bastante e ver qual é que realmente vai valer a pena. A resenha de hoje é simplesmente a Volupia Banana e Mel, que eu estou completamente apaixonada. Gente, o cabelo agradece. E tudo que eu compro, eu não uso só no salão. Eu também testo no meu cabelo. E, gente, essa máscara, olha o brilho. Olha o brilho que ela deixou nos fios. É simplesmente sensacional. A máscara da Volupia, ela tem um cheirinho, olha o efeito teia, maravilhoso de banana e mel, tá? Ela não é a máscara consistente, porque se eu fazer assim, ela vai descer, tá? E ela tem o famoso efeito teia, tá? É uma máscara bem condicionante, custa muito e dá uma nutrição maravilhosa nos fios. Olá, amores. Cabelos devidamente tratados, lavados? Vamos lá para a nossa máscara de banana e mel com esse efeito teia e fora o cheiro que ela tem. A máscara de banana e mel é indicada principalmente para cabelos danificados e ressecados. Rico em potássio, a banana favorece o fortalecimento capilar, além de minimizar a queda, restaurar a elasticidade da brilho intenso. Já o mel funciona como um liquidante que ajuda o cabelo a reter mais umidade, deixando os fios mais macios e mais maleáveis. É uma máscara bem nutritiva. Logo quando você começa a passar aí, você já sente realmente o cabelo desmaiar na sua mão. Amina, você virou aí, né? Aquele nosso clássico passo a passo, porque não tem segredo nenhum você passar hidratação no cabelo, mas eu tenho que vir aqui mostrar para vocês como é que eu faço, né? Porque senão o povo disse que eu não uso. Ainda tem essa ainda, tá? Você virou aí passo a passo e logo quando você começa a passar a máscara no cabelo, você já sente realmente o cabelo desmaiar na sua mão. O cabelo fica bem sedoso, a gente já começa a ver o brilho e não precisa colocar muito, porque só um pouquinho que você coloca, você consegue passar em todo o cabelo. Ou mechas finas, ou do jeito que eu faço, você consegue espalhar ela bem nos fios. Eu deixo geralmente de 10 a 15 minutos no meu cabelo, tá? Mas ela pede para deixar 7 minutos, tá? Aproximadamente uns 7 minutos. Mas eu deixo sempre 10 a 15 minutos. Eu uso essa hidratação no meu salão para fazer nutrição profunda. Então eu sempre deixo de 10 a 15 minutos no cabelo da cliente. E, gente, ela dá uma nutrição maravilhosa. Ainda mais eu que tô vindo de muita tintura, tentando deixar esse cabelo preto. Então meu cabelo tá ficando, ficou muito ressecado. Ele já é ressecado de vida. Mas acabou que ele ficou mais ainda ressecado e eu senti bastante uma nutrição nos fios. Ele deu uma nutrida maravilhosa nos fios. Inclusive nas minhas pontas, que eu tava achando elas muito grossas, muito ásperas. Então eu consegui devolver toda a nutrição perdida dos meus fios com esta máscara. Tá? Eu usei ela mais ou menos umas duas vezes na semana, né? Porque eu continuo fazendo com o programa. Eu não paro. Então o meu é basicamente mais nutrição por conta do meu cabelo ser ressecado, certo? E ela é maravilhosa. Ela devolve brilho, maciez aos fios, hidrata, nutre, revitaliza os cabelos. Ela é rica em extrato de banana, extrato de mel, que juntos possui alto valor nutritivo, proporcionando maior suavidade e maciez ao cabelo. Como eu falei pra vocês, o modo de usar, você vai lavar o cabelo com shampoo da sua preferência, tá? Eu aconselho usar um shampoo mais cremoso, um shampoo mais hidratante. Não usa shampoo anti-resíduo em toda a lavagem. Não usa shampoo transparente em toda a lavagem. Porque pra quem tem o cabelo ressecado, você acaba ressecando mais ainda esses fios. E pra quem usa progressiva, botox, selagem... Você vai perder o efeito mais rápido do seu alisamento quando você começar a continuar usando esse shampoo de limpeza profunda, shampoo transparente. Porque ele vai abrir mais a cutícula dos fios e você vai perder tudo o que foi colocado ali. Então, eu aconselho você lavar o cabelo sempre com shampoos mais hidratantes. Deixar os shampoos transparentes, shampoos de resíduo. Quando for fazer uma catrisação ou uma reconstrução. Aqui, hidratação e nutrição da Valúpia, tá? Ela fala aqui que ela é... Que ela é uma máscara de hidratação e nutrição, tá? Aí, aí, vai adequar mais ao seu cabelo. O meu cabelo, pra mim, ela fez uma nutrição maravilhosa. No seu cabelo, eu não sei qual é o resultado que vai dar. Cada cabelo é diferente, tá? Mas eu uso essa máscara de bala de mel como nutrição intensiva no meu salão. E vale super a pena, gente. Eu vou abrir pra vocês verem de novo. Olha o efeito dela. O cheiro dela é maravilhoso. E esse cheiro fica no cabelo. E é uma das máscaras que eu não uso condicionador. Porque eu acho que ela é bastante condicionante. Então, não tem necessidade de eu usar um condicionador. Mas nunca me esqueço do meu protetor térmico. Certo? Então, tá aqui o dica pra vocês. Máscara de banana e mel da Valúpia. Como eu falei a vocês, vocês encontram na mão de representante. Eu vou deixar o estragão deles aqui, tá? E aí, você vê qual é o representante da sua cidade. Tá certo? Então, é isso aí. Um beijo e um cheiro. Não se esqueça de dar like. Se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.